Falei da minha Jive aqui, né? Esqueci de mandar um beijo para a dona Jive. Beijo para a nossa querida Jive do Brasil e Jive Itália, maravilhosa. Jive Itália. Muitos amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Jive, Jive. Se vocês quiserem conhecer os produtos da Jive, visitem jive.com.br. Por quê? Porque eu tenho muitos amigos que acessam o Jive Itália. E meus amigos, lá fora, são mais de 3 mil produtos Jive que existem. E aí eu constantemente recebo, Guga, quando é que o capacete XPTO vai vir para o Brasil? Quando é que a bolsa XPTO vai vir para o Brasil? Quando é que a mala XPTO vai vir para o Brasil? E infelizmente, existem produtos que é feito lá para o mercado europeu que nunca, jamais, em toda a vida, virá para o Brasil. Por quê? Por conta do custo. Infelizmente, o nosso país cobra muito para a importação de produtos e pátios aduaneiros e vistorias e metros e torna isso tudo inacessível. Um exemplo é as nossas capas de chuva nylon, que é topzera da Jive. Só que a Jive tirou do mercado brasileiro. Por quê? Porque era uma capa de chuva que estava beirando os 3 mil reais. É uma puta capa de chuva? Topzera! O bagulho é feito de nylon de paraglider. Você veste aquela capa de chuva em 5 minutos no acostamento, de tão fácil que é de vestir. Só que é muito caro. E o mercado brasileiro não está preparado para pagar isso. Então, em vez de ficar enchendo o container e trazendo para o Brasil, pagando toda a tributação que paga-se antes de vender, e ainda tem que distribuir e encalhar, suspende. Então, não fiquem mirando no site da Jive Itália. Vai no jive.com.br, lá você consegue colocar a sua moto, e aí o sistema mostra todos os produtos que tem para a sua moto. Tem a aba distribuidores, que você vai poder localizar o Jive Point mais perto da sua casa. Muitos deles têm atendimento por site, vende por internet. Mas, não fica mirando lá fora, porque eu vou falar para vocês. Em 2014, que foi a primeira vez que eu visitei a sede da Jive em Brecha, eu entrei numa sala e tinha uma parede, meus amigos, uma repleta de capacete. Eu não fazia ideia que a Jive fazia capacete também. Eu estava com a Jive já, já não, apenas dois anos. Eu não fazia a menor ideia. Eu cheguei, voltei para o Brasil, falei para o diretor da Jive Brasil, e o cara me traz um capacete, porque eu quero rodar com o capacete Jive. Eu estou andando com o capacete Taurus, com o adesivo da Jive aqui do lado. Me quebra as... Não, Guga, a gente está vendo ainda a homologação. Essa homologação, ele me falou isso em 2014, 2015, 2016. Em 2017, a Jive Brasil conseguiu a homologação do capacete X21. E aí a gente foi... Meu Deus, que burocracia. Brasil é Brasil. Não é para amadores. É uma pátria maravilhosa. Em 2017, eu e a Helda conseguimos fazer a última parceria com o Salão das Rodas, 2017. Fomos para a Bolívia, pela primeira vez usando o capacete da Jive. E até hoje, o X21 foi evoluindo, mas ele é um em um milhão. Então, por favor, não vejam o que tem lá fora. A ignorância é uma benção. O que nós já temos aqui de Jive no Brasil e que é produzido aqui em Pinamonhangaba, inclusive, para baratirar o custo, já é muito bom para nós. Então, não sofram por antecipação. Tá bom? Consulte em jive.com.br. Coloca lá sua motinha, que aí vocês conseguem ter acesso a toda a linha de produtos dessa marca maravilhosa que eu amo de compaixão. Já estamos juntos há 10 anos. Há 10 anos. Não, 10 anos de contrato assinado. É. Nosso primeiro contrato foi em 2014. A Jive está conosco desde 2011. Em 2014, a gente assinou o primeiro contrato. Exato. Esse ano foi 10 anos de contrato assinado. Parceria nós temos já há 13 anos. 13 anos. Muito obrigada, Jive do Brasil. Muito obrigado por acreditar na gente. Muito obrigada, senhor Giuseppe. É muito bom você ser acreditado por alguém. O fundador da marca Gibe, que está com quantos anos já, bem, senhor Giuseppe? Senhor Giuseppe. Ainda é um jovem senhor. Quase 80 já. Quase 80. Um jovem senhor maravilhoso, motociclista e idealizador das malas para baú. Ele foi um pioneiro, hein? Foi um pioneiro. Ele inventou o termo top case. Ele é incrível. Não existia top case. Ele é que inventou o termo top case. Então, quando você ouviu falar top case, foi o senhor Giuseppe que inventou o termo top case. Ele é italiano. Não existia. Bravíssimo.